Se a imagem e a tudo olhou iPhone 5C ou 6 Com câmara de 8 megapixels Se a imagem e a tudo olhou iPhone 5C ou 6 Processador dual, coreca, retina, detecção de rosto Tudo o que queria ouvir este Natal iPhone 5C e iPhone 6 Já com 15 gigas de internet móvel Vá ao meu.pt Tipo 4 Tipo 5